Este é o Rafael e eu vou mostrar pra vocês como que arranca o dente em menos de um minuto Passaram-se já 6 segundos desse vídeo Essa linha que vocês estão vendo é um fio dental que nós amarramos Mostra para o pessoal Rafael Duas pontas, ela vem bem grande Amarrado lá no dente, lá embaixo, lá a boca Rafael, para nós vermos o seu dente Olha lá, o dente está molinho, balançando para nós vermos como ele está molinho Olha lá, quer ver gente? Olha lá Olha lá o dente como ele está, está vendo? Em menos de um minuto, hein? Agora está em 27 segundos, vamos ver Como que vai arrancar? Para vocês verem como que ele é muito macho Olha Rafael Dá um tranquinho só para cima Vai Aí, pronto! Ancou o dente Parabéns, Rafael Foi difícil? Perdeu o dente no meio das pedras Foi bom? Leveu o dente arrancado? Muito legal, dá tchau pessoal